E domingo agora, tem almoço beneficente na comunidade cristã em Jurerê Internacional. Vamos esticar essa corrente do bem. O Alexandre Menonça vai trazer os detalhes. Inclusive, essa igreja ficou sensacional, hein, Xande, depois da construção. É verdade, muito bonita, né? Aqui faz parte, claro, da comunidade cristã aqui de Jurerê Internacional. Vamos até mostrar um pouquinho, né, como ficou aqui esse templo. Aliás, um templo belíssimo. Toda essa estrutura aqui foi renovada também. Aliás, parece madeira, né? Mas só que não é. É uma estrutura metálica aqui, feita especialmente para este templo aqui em Jurerê Internacional. E falando do almoço, que é o almoço beneficente, promovido justamente aqui pela comunidade cristã de Jurerê Internacional. Quem vai conversar com a gente sobre esse grande evento beneficente é o senhor Gilberto José Salvato, que é o diretor-geral aqui do templo. Muito obrigado pela sua participação. E, na verdade, vocês fazem isso, mais um evento beneficente, para poder terminar toda essa obra. Que ainda falta lá atrás, né? E ainda para as obras sociais. Exatamente. Esta obra começou já em 2016, desculpa. Então, já estão praticamente nove anos que nós estamos construindo. É uma obra da comunidade, construída com o apoio de diversas pessoas e entidades. Um apoio realmente muito significativo para nós. E essa obra une a comunidade em torno desse projeto ecumênico. E atrair as pessoas para uma boa convivência, para viver a sua espiritualidade, para buscar conforto espiritual, para buscar equilíbrio com a natureza e assim por diante. Que obras vão ser ainda terminadas aqui atrás da igreja, por exemplo, que ainda vocês estão precisando dessa participação da comunidade? Ok. Nós estamos concluindo, nós estamos inicialmente trabalhando na parte de eventos, na área de eventos, na área de cursos, na área de catequese, na área de salas de reuniões. Porque esta parte aqui da nave principal, ela já está, digamos, bem adiantada. Já está 90% pronta. Mas toda essa outra área ainda carece da parte de acabamento. Então, nós temos ainda um grande desafio pela frente. E fora os projetos sociais, que vocês também ajudam a comunidade carente aqui da região? Sim, através da Igreja Católica, que tem uma associação própria para isso. Aqui são recolhidos semanalmente, posso dizer até diariamente, alimentos, cestas básicas, donativos que são administrados, que são recolhidos por essa entidade de assistência social da paróquia, da paróquia católica, e aí encaminhado devidamente para as áreas carentes da nossa região, aqui do nosso bairro. Então, vou fazer um convite para o pessoal de casa, agora domingo, a partir do meio de 30, bem aqui no Templo Ecumênico, né, de Jurerê, aliás, vai ser no P12. No P12, em Jurerê Internacional, uma área belíssima, gentilmente cedida aqui para a comunidade. Nós teremos um evento que é um almoço de confraternização, um almoço beneficente, cujo, exatamente, cujo resultado reverterá em recursos para a conclusão desta obra. E esse evento será realizado lá no P12, uma área maravilhosa, um evento para 1.500 pessoas. Nós pretendemos, realmente, ocupar totalmente esse número, né? Estamos acreditando que vai ter um evento muito gostoso, como já teve no ano passado, né? E todos estão convidados para estar presentes lá e prestigiarem. Perfeito. Senhor Gilberto, muito obrigado pela sua participação. Um ótimo evento para vocês. Voltamos ao vivo com você, então, Polito. Valeu, Xande. É muito bom ver, né, quando empresas, entidades, quando a população se une pelo bem comum. Olha como ficou incrível, né, essa igreja, esse templo construído no Jurerê. P12, parabéns ao bairro de Jurerê. P12, parabéns, hein, por abrir as portas. Iniciativa muito legal e só faz crescer a união entre as pessoas. É que a gente está falando de fé, acima de tudo.